Meus desassossegos Queimando lembranças no meu coração Tem a noite aos poucos a alumiar o ranjo Com estrelas frias que se vão depois Nada é mais triste neste mundo louco Que matear com a ausência de quem já se foi Que desgosto mate, servado de mágoas Pra quem não se basta pra viver tão só A insônia no catre para a madrugada Nesse fim de mundo que nem Deus tem dó Meus desassossegos sentam na varanda Pra matear saudades nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Então me pergunto neste desatino Se este é meu destino ou Deus te enganou Todo desencanto para um só campeiro Que de tanto amor se desconsolou Que desgosto mate, servado de mágoas Pra quem não se basta pra viver tão só A insônia no catre para a madrugada Nesse fim de mundo que nem Deus tem dó Meus desassossegos sentam na varanda Pra matear saudades nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Meus desassossegos sentam na varanda Pra matear saudades nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Queimando lembranças no meu coração Meus desassossegos sentam na varanda Pra matear saudades nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração 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 Queimando lembranças no meu coração